Esse momento é feliz e sempre gasto nada Faz valer a pena todo o sentimento Porque ela tem que ligar dentro da brincada Fala que essa vida fechamento Sempre comendo feliz e sempre gasto nada Faz valer a pena todo o sentimento E a menina também é cinema, é tipo um filme de louca Fazer um poema falando de ti, é uma média de quase 100 Mas pra que morrer o que você prefere Enquanto eu te falo de satanagem Eu estou lá nação, perim, que nem tatuagem Você me impere num ato selvagem Tô virando novo, tô ficando...